Música Centro de Conhecimento e Investigação a Faculdade de Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias é uma unidade orgânica da Universidade Lusófona do Porto onde a ciência e a tecnologia são trabalhadas para serem postas ao serviço da sociedade Fundada em 2006, a quando da abertura de portas da Universidade Lusófona na cidade invicta, a EFCnet como hoje é designada é uma faculdade ainda muito jovem, mas aberta ao exterior e empenhada em transformar o conhecimento da ciência, engenharia e tecnologia numa alavanca de desenvolvimento sustentável Música Com apenas 4 anos, a Faculdade de Ciências, Engenharias e Tecnologias da ULP começa aos poucos a dar passos de afirmação no panorama da oferta formativa das instituições de ensino superiores privadas da cidade do Porto Música O crescimento da faculdade é visível no aumento da oferta formativa de uma única licenciatura em Engenharia do Ambiente e uma pós-graduação em Energias Renovadas A EFCnet evoluiu para 5 licenciaturas Música Atualmente, do NAIP de projetos de formação da EFCnet fazem parte das licenciaturas em Engenharia Civil Engenharia Eletrotécnica de Sistemas de Energia Engenharia de Sistemas de Informação Geográfica Engenharia do Ambiente A Licenciatura em Segurança e Higiene no Trabalho Múltiplas iniciativas de formação pós-graduada e algumas atividades de formação profissional É um NAIP que, digamos, surgiu recentemente que, portanto, nos aumentou multiplicado por 5 aquilo que era oferta há um ano atrás Isso significa crescimento da Universidade que vem, aliás, acompanhada de outros índices de crescimento O nosso número de alunos também se multiplica por 5 neste último ano Estamos a crescer, desejamos crescer, obviamente A qualidade do ensino, as instalações e o facto de ser filha do maior grupo privado de ensino superior em Portugal fazem com que a Universidade Lusófona do Porto não passe despercebida aos olhos daqueles que sonham ser engenheiros Música Os argumentos para a escolha desta Universidade são diversos e de ano para ano o número de matrículas tem vindo a multiplicar-se Música Fui em novembro para a Católica, no Hospital São João tirar uma especialização pela ETGI uma especialização em qualidade ambiental isso dá-me um nível 4 mas como hoje em dia está tudo muito difícil eu decidi continuar decidi então entrar para uma licenciatura e vim parar aqui à Lusófona acho que apesar de ser uma faculdade com umas instalações mais ou menos pequenas comparado a outras é um local muito acolhedor os professores falam connosco estão dispostos a ouvir as nossas ideias se nós quisermos pôr em prática projetos desde que sejam viáveis eles tentam ajudar-nos eu já frequento a Lusófona num curso de gestão, proteção e socorro âmbito de proteção civil aqui há uns anos atrás e então já conhecia e decidi vir para esta universidade Eu escolhi esta universidade porque o curso de Engenharias Renováveis é específico enquanto nas outras universidades temos que passar por automação e esse tipo de específica e eu gosto mais de mexer com energias renováveis e esse tipo de materiais Eu de pequenina que conheço esta casa enquanto convento enquanto convento do Postigo de Só eu andei aqui há 50 anos quando no início da minha escola primária e 50 anos depois voltei a esta casa Um regresso emocionado que se deve em grande parte ao decreto-lei nº 64-2006 permite o acesso ao ensino superior a adultos com mais de 23 anos Maria Assunta Maria Assunta é técnica de análises clínicas e saúde pública há 39 anos atualmente faz análises microbiológicas da água com o Instituto Ricardo Jorge mas a percepção de que o mundo está em constante mudança e a necessidade de acompanhamento dos desafios que o século 21 coloca levaram-na a regressar aos bancos da escola Eu há uns anos atrás pensava reformar-me entretanto o estatuto de apresentação na administração pública foi alterado e a vida mudou daí que eu tivesse a necessidade de acrescentar conhecimentos àqueles que já possuía Eu trabalho num laboratório onde há imensos riscos quer de riscos químicos como também biológicos e eu senti a necessidade de aprofundar alguns conhecimentos da área da segurança do trabalho que eu até já possuo mas do qual não tinha propriamente um curso superior e daí a razão de eu ter tentado entrar e realmente entrei pela via dos maiores de 23 anos e a coisa está a correr muitíssimo bem Grande parte das matérias que está a estudar no curso de Segurança e Higiene no Trabalho na Faculdade de Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias da ULP não são novidade para Maria Assunta Talvez por isso é que a técnica de análises clínicas não entenda que o curso seja difícil mas garante que está a aprender imensas coisas novas Este primeiro ano as disciplinas são um bocado ainda de caráter geral e portanto estou a aprender imensas coisas novas não quer dizer que nos anos que aí vem eu não as vá aprender e se calhar vou sistematizar muitas das ideias e dos conhecimentos que já possuo mas de facto tem sido relativamente fácil fazer as cadeiras do curso porque não são matérias novas são aprofundar de conhecimentos que já tenho diria que vem exatamente ao encontro daquilo que eu pretendia eu quando resolvi fazer uma licenciatura quis que ela me fosse útil me conferisse o grau de licenciatura porque hoje em dia isso é absolutamente necessário pelo menos o grau de licenciatura e portanto aliando os conhecimentos que eu tinha o objetivo que eu tinha de ter a licenciatura ser numa área que eu gostasse e ainda um outro fator que é a proximidade entre o local de trabalho e a universidade eu estou a 5 minutos do meu local de trabalho que dá alguma forma com muito esforço com algum sacrifício mas me facilita a frequência desta universidade uma satisfação que tem por objetivo principal a aquisição de mais conhecimentos e não tanto a procura de novos horizontes profissionais É evidente que se os horizontes se abrirem eu posso eventualmente um dia resolver até mudar de profissão mas se isso não acontecer é evidente que na profissão que eu exerço atualmente se enquadram em absoluto De forma diferente de Maria Assunta pensa Paulo Ferreira Paulo também entrou na Universidade Lusófona do Porto através do regime de acesso de maiores de 23 anos mas não veio apenas à procura de novos conhecimentos Paulo é militar das Forças de Segurança há 12 anos e trabalhou durante 9 na Armada No curso de Engenharia do Ambiente procura uma nova oportunidade de emprego que lhe permita aplicar a paixão e o interesse que tem pelo ambiente e pelas energias renováveis Decidi estudar para eventualmente sair do local onde estou a trabalhar e vir para a vida civil fez-me o principal objetivo e ingressar aqui na área de ambiente visto estar ligado ao mar e é uma área que também gosto com todas as alterações ambientais que estão hoje em curso acho que é fundamental ter a formação e termos pessoas com capacidades técnicas nessa área e aqui a Universidade Lusófona permite-nos ter duas partes ter a parte do ambiente e ter a parte das energias renováveis portanto hoje se fala e que vai ser parte do nosso futuro A Engenharia é a ciência que permite adquirir e aplicar os conhecimentos matemáticos, técnicos e científicos na criação e aperfeiçoamento de utilidades como estruturas, máquinas, aparelhos ou sistemas que realizem determinada função É uma ciência bastante abrangente que engloba vários ramos mais especializados cada um tem uma ênfase mais específica em determinados campos de aplicação e em determinados tipos de tecnologia A Engenharia Civil é o ramo da Engenharia que projeta e executa obras como edifícios, pontos, viadutos estradas, barragens e obras nos setores das Engenharias Hidráulicas Flubiais Hidráulicas Marítimas e Sanitária A Licenciatura em Engenharia Civil da EFCnet oferece uma formação abrangente que visa dotar os alunos de uma formação sólida composta pelas ciências de base pelos conhecimentos e teorias nos domínios tradicionais da Engenharia Civil e introduz novos conteúdos científicos ferramentas e tecnologias que são essenciais para o desenvolvimento da área